Oi, migues! Começando aqui mais um vídeo para o canal, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Nessa semana eu vou focar aqui nos sonhos, no significado dos sonhos que eu deixei, né? Para poder fazer esse vídeo para algumas pessoas. Esqueci! Esqueci, olha gente, está meio oscilando a luz aqui, mas vamos gravar porque, né? Precisamos gravar. Bom, hoje nós vamos fazer o significado da bicicleta azul. Teve uma menina que comentou aqui, né? No vídeo meu, no último vídeo meu. Tayana, eu quero saber o significado de bicicleta azul, claro. Provavelmente, né? Porque ela sonhou. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o significado dos sonhos de bicicleta azul. Bom, bora lá para o significado. Se você ainda não me segue também, me segue lá na rede social, KayanalTayanaAlves e TayanaAlvesUnderline, tá? Que eu estou por lá. Se vocês quiserem que eu tire alguma dúvida por lá, eu também faço o significado dos sonhos por lá também. Bom, significado de sonhar com bicicleta azul, claro. Normalmente, quem sonha esse tipo de sonho com bicicleta, é porque está ou talvez com alguma dificuldade, uma ansiedade, né? E aí precisa resolver algum problema. Muitas das vezes, nós nos questionamos muito, né? Ao decorrer da nossa vida. A gente está insuportável, barulho, mas é isso que tem para hoje. Estão... Olha, estamos tendo uma obra aqui, né? Mas, enfim. Então, muitas das vezes, né? Nós estamos com bastante dificuldade, problemas para resolver. Principalmente na vida, na área ali mental, né? Porque, gente, se atinge a tua mente, atinge a tua vida toda, tá? E aí, se você teve esse sonho com bicicleta, tá? Significa que você está correndo atrás dos seus objetivos. Você está caminhando, né? Numa velocidade melhor, porém, né? Significa que você ainda está indo em direção ao seu objetivo. Se você estiver caminhando com a bicicleta, do lado da bicicleta, significa que você precisa agilizar isso na tua vida. Precisa correr atrás dos seus sonhos. Agora, se você está em cima da bicicleta, andando com a bicicleta, significa que você já está indo em direção aos seus sonhos. Em direção às suas conquistas, tá? E azul é uma cor muito boa. Principalmente azul claro, tá? Que é ali uma cor que remete a uma tranquilidade, a uma paz. Não é um branco, mas é um azul claro, né? Que define aí, se você estiver em uma situação ruim, significa que você está caminhando, né? Indo em direção à sua vida, a caminhar, tá? Significa exatamente isso, que você continua fazendo o que você tem feito, tá? Para quem teve esse sonho, que é a revelação, é isso, tá? Continue fazendo o que você tem feito, caminhando em busca do seu objetivo, que o seu objetivo está sendo alcançado, você está conseguindo alcançar o seu objetivo. Esse é o significado de sonhar com bicicleta azul, claro, tá bom? Então, assim, é muito importante, eu falo para vocês, que se você tem um significado, se você sonhou e você acha assim, Ah, eu acho que é isso, eu acho que é esse o significado. Se você tem um significado na sua mente, normalmente é isso mesmo que você pensa, tá? Porque às vezes você pensa assim, ah, eu vou ver o significado do sonho. O que é que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava com uma mala cheia de dinheiro. O significado já está mostrando aí para vocês. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Que o sonho já, ele já mostra o seu significado. É só vocês olharem, se atentarem, ver os sinais dos sonhos. Entendeu? Vejam os sinais que já estão ali mostrando para você qual é o significado. E às vezes você está aí procurando um vídeo que você mesmo pode fazer sabendo o significado. Entendeu? Mas eu faço vídeo aqui para quem não sabe, né? Então, para quem não sabe, eu venho aqui e faço. Outra coisa também que me perguntaram, Tayana, eu sonhei que a bicicleta estava quebrada. Gente, o que significa isso? Se você sonhou com a bicicleta que estava quebrada, é exatamente isso. Sua vida está parada, está estacionada, está... Você precisa se reerguer. Você precisa sair da situação que você está no momento. Ah, porque eu sonhei com bicicleta, mas eu não tenho bicicleta, Tayana. Ok, isso não tem nada a ver. Nós estamos aqui falando do significado. Não tem problema se você não tem bicicleta. Ah, eu preciso comprar bicicleta. Eu sonhei com bicicleta. Eu preciso comprar bicicleta. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver isso. Simplesmente você sonhou com bicicleta e não tem nada a ver se você tem ou não uma bicicleta. Ah, Tayana, eu sonhei que eu bati bicicleta. Então, eu vou bater também a minha vida. Não, não significa isso, tá? Não significa. Inclusive, se vocês querem outros tipos de significado dos sonhos, porque são inúmeros significados. Não é só, ah, eu sonhei com bicicleta, ponto. Não. Qual é o que que acontecia no sonho? O que que acontecia no seu sonho? Ah, Tayana, eu sonhei que estava acontecendo isso. Eu estava andando de bicicleta. E é igual essa menina falou. A bicicleta era azul, claro. Então, tem todo um significado, sabe? Porque, às vezes, o sonho, ele não é só aquela parte ali, como no vídeo anterior eu estava falando. Às vezes, não é só aquilo ali que para. Mas ele tem mais continuidade, entendeu? Às vezes, você sonhou com a bicicleta azul, claro, mas aí você não se atentou. Você estava em cima da bicicleta? Era você que estava pilotando a bicicleta? Era outra pessoa que estava pedalando a bicicleta? A bicicleta estava em movimento? Ou não estava em movimento? Como que estava essa bicicleta? Estava parada? Isso tudo conta. Isso tudo conta. Então, assim, se você sonhou que estava com a bicicleta parada, normalmente é porque você está parado no meio do caminho. Você precisa sair da situação que você está. Você precisa tomar as suas... Tomar a direção da tua vida. Entendeu? Tomar a direção da tua vida. Eu quero o quê? Eu preciso do quê? Eu preciso me reerguer. Como que eu vou me reerguer? Ah, eu tenho que fazer isso aqui para me reerguer. Eu preciso fazer isso aqui para me reerguer. O que eu vou fazer? Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atrás do que eu quero. Eu vou atrás até eu conseguir. Não parem no meio do caminho, gente. Quando você tiver algum sonho ou alguma coisa, é igual em emagrecimento, né? A gente quer emagrecer. Aí a gente está lá, emagrecendo. Estamos lá fazendo as atividades e tal. Aí, quando a gente chega no nosso objetivo, a gente para de fazer reeducação alimentar, para de fazer tudo o que a gente estava fazendo. Não, não é para parar. Você deve continuar. Você deve continuar com aquela alimentação saudável. Você deve continuar comprando as coisas que você tem feito, fazendo as coisas que você tem feito, comprando as vitaminas que você tem comprado. Você deve continuar indo ao médico, continuar fazendo atividade física. Por quê? Porque se você parar, você vai retroceder, vai voltar de novo. Entendeu? Então, não pode ser assim. Você tem que continuar. A mesma coisa são os sonhos. Se você tem um sonho, você tem um sonho, você sonhou aí com a bicicleta e você parou no meio do caminho, significa que você está parado no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho. Você deve continuar. Isso aqui é minha filha, tá, gente? Para quem não sabe. É. É minha filha, Esther. É Esther. É Esther? Esther para quem não pegar chuchinho. Ia pegar tudo, né? Na verdade. Essa fase, né? Então, assim, se vocês querem outros tipos de vídeo aqui, sinaliza aqui para mim, nos comentários, que eu vou trazer outros tipos de vídeo. Outros vídeos para vocês, tá? Tá, Ana? Eu quero o significado de escova de dente, tá? Eu vou trazer esse vídeo. Sonhar com escova de dente. Qual o significado? Você estava escovando o dente? Você estava fazendo o quê? O seu dente estava caindo enquanto você estava escovando? Ah, meu dente estava sangrando a boca toda enquanto eu estava... Tudo tem um significado. Tá? Tudo tem um significado. Então, se vocês puderem deixar mais detalhes dos sonhos, tá ótimo. A senhora não pode vir aqui com um sonho igual o que eu falei da outra vez. Sonho sem cabeça. Sonho sem cabeça, gente. Não dá, pelo amor de Deus. Ah, porque eu sonhei que eu andava com uma perna só, pulava três piruetas e pulava em cima da bicicleta. Qual o significado? Aí, saindo, não tem como eu te ajudar. Não tem como eu te ajudar. Entendeu? Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ela está olhando no espelho. Ela está olhando para mim. Ela está olhando para lá. E agora ela está olhando para a tela. Mas ela não olha para cá igual eu olho, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal. Se inscreve. Ativa as notificações para eu não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Beijo, migs. Até o próximo vídeo. Fui!